Atenção para o toque de 5 segundos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fala Sério, Pathy! No vídeo de hoje eu tenho uma novidade quentinha para vocês, galerinha! É isso aí, não aguentei esperar, pessoal, não aguentei! Tive que vir aqui mostrar para vocês um novo mall que está acabando de ser construído do ladinho do Outlet Premium da Vineland. E está assim, ó, daquelas lojas queridinhas de vocês. E aí, está afim de conhecer comigo? Então já dá um tapinha no like e vem comigo! Vineland Points, no Viajar Muda Tudo! Bom pessoal, como vocês podem perceber, tem muita coisa ainda aqui sendo construída, tá? Eu acho que aquela parte todinha ali, ó, vai ser uma praça de alimentação com vários restaurantes, tá? Já tem algumas lojas que estão abertas e eu achei muito legal mostrar para vocês porque tem todas as lojas queridinhas dos brasileiros, tá certo? Olha aí! A Burlington já está aberta. Esse mall, chamado Vineland Point, fica coladinho ao Outlet Premium aqui da Vineland. Então, é uma mão na roda para quem vem para cá e tem pouco tempo para as compras, não é não? Você pode sair ali do Outlet e passar aqui ou passar aqui de manhã, ver o que você encontra de legal e depois do almoço pode ir lá para o Outlet. Eu achei muito legal estar mostrando para vocês, porque já tem várias lojas que estão abertas. Olha a outra loja que já está funcionando aqui, a Marshall, tá? E ali na frente vocês vão ver, eles estão terminando a Ross. Já conversei com o pessoal ali e me falaram que no dia 12 de outubro já está funcionando a Ross também. Olha o tamanho dessa Ross, gente! Fala sério! A mulherada vai enlouquecer! Depois eu vou dar uma voltinha dentro dessas lojas que estão abertas para vocês verem, tá? Tem placa já falando que está contratando. Então, quem morar aqui em Orlando e estiver precisando de emprego, aí ó, oportunidade. E aqui tem uma plaquinha, ó, falando que vai estar abrindo dia 12 de outubro, tá? Tem uma outra loja imensa aqui do ladinho da Ross, gente! Imensa! Só que está toda cutapume ainda, não dá para saber o que é que vai ser. Aqui do ladinho... Eu achei muito legal porque muita gente que vem para cá quer conhecer essa loja. Olha aí! A Five Below, tá? Eles já estão organizando a loja. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho. Eu estou colocando tudo na prateleira. Ó, primeira mão para vocês. Aí no Viajar Muda Tudo. Já sabe que vocês vão encontrar essas lojas aqui, tá? Vamos entrar aí na Marshalls. Vamos ver se é boa mesmo. Então, vamos lá! Agora, quando vocês vierem aqui para Orlando, já sabem, né, gente? Vem para cá primeiro. É uma boa pedida. Passa amanhã aqui nesse mall. E depois do almoço você vai para o Outlet. Entrando em 3, 2, 1. Olha aí, que linda loja. Ó, não é muito grande não, tá? Não é das maiores que eu já estive. Porém, é uma loja bem bonita, bem clara. Olha, tem uma sessão aqui só de sapato, tá vendo? Vamos ver. Bolsas, óculos. A gente já está encontrando muita coisa para o frio aqui. Porque está chegando, né? Olha a quantidade de bolsa aí, ó. Melhor de tudo, né, gente? Com aqueles precinhos que a gente já conhece. E que a gente adora. Olha aí. Vou estar vindo filmar para vocês tudo isso aqui, galerinha. Vocês coloquem aí nos comentários qual das lojas vocês querem conhecer primeiro, tá bom? A Marshall ou a Burlington? São as duas que estão abertas por enquanto. A Rosa a partir agora do dia 12 de outubro. Olha que vestido mais lindo. Gente, eu não aguento, gente. Olha essa estampa da Tommy. Super fininho o tecido. Parece malha fria. Deixa eu ver. Olha quanto custava na loja. Vamos ver aqui. R$ 39,99. É lindo este vestido. Olha aí o outro. Também da Tommy. Está por R$ 39,99. Custava R$ 99,00 também na loja. Olha essa cor, pessoal. Olha que lindo. Já apaixonei já. Gente, como eu apaixono rápido, né? Acabei de chegar na loja já. Já encontrei uma paixão. Olha isso. Vermelho com preto. Dá uma passadinha aqui se você estiver vindo para Orlando. Porque tem muita coisa legal. A loja é novinha. Então tem muita novidade, né? Que o pessoal ainda não descobriu. Olha esse. Que lindo. Aí tem a sessão aqui só de cuidados. Olha aí. Pro corpo, pra pele. Joico. R$ 16,99. R$ 16,99. Esqueci, né? Desculpa. Não, Max Smith. R$ 16,99. Olha aí. R$ 16,99. R$ 16,99. Tudo. Estão curiosos? Eles ainda estão terminando. Olha ainda tem prateleira que está vazia, gente. Ah, será que eu estou rápida? Olha só uma prateleira só com perfume. Outra só com maquiagem. Olha a quantidade. Mais coisa aqui pro corpo. Olha só. Ai, que vontade, hein? Ai, que vontade que dá. Já caí. Já caí aí de olho nessas prateleiras. desbravando, ver o que tem de legal aqui, né, meninas? Do jeito que a gente gosta, né? Olhando de pertinho, preço por preço. Vocês estão curiosos? Tem coisa pros meninos também aqui, pra família toda, pra criança, tá certo? Muita coisa legal aqui, ó. Olha só a quantidade de roupa íntima e mala. O que vocês acham? Olha lá. Quantidade de mala. Decoração. Coisas pra casa, né? Pra cozinha, olha. Tô só dançando a boca de vocês, hein? Pois eu quero que vocês coloquem aí. Qual é o próximo vídeo que vocês querem? Coisas pras crianças, olha. Olha aí, o fim de oito dólares, pessoal, fala sério. Olha aí, setor de setor infantil, olha quanta fantasia aqui, gente. Dá uma olhada nisso. Olha. Frozen. Olha os preços de R$ 2,999 até R$ 3,999. Olha esse daqui, de dragão, porque agora tá chegando o Halloween aqui, né? Então, tem muita coisa, mas eu achei linda essa aqui, já vou trazer a Amanda aqui. Olha só esse dragão, se não é um charme. Olha. Perfeitas fantasias aqui, pessoal. Vocês estão precisando de fantasia? Tem uma parte aqui só de fantasia pras meninas, tá? Tem de sereia. Olha que linda, olha, R$ 24,00 essa fantasia. Olha quanta, quantas. Tá linda essa da Bela. E também tem pros meninos, olha. Olha isso, gente. Olha que perfeição. Gente, olha esse aqui, gente. Lindo demais. Uma capa, uma capa. Olha, maravilhosa. Também tem do Pantera Negra. E os preços, gente, são os mesmos. Vai de R$ 2,999 até R$ 3,999. Olha esse daqui, que linda. Também tem um setor ali atrás de brinquedos, setor de cama, mesa e banho. Muita, muita coisa bacana aqui, tá? A loja é bem clarinha. Como eu falei pra vocês, ela não é muito grande, mas tem bastante coisa legal, né? Eu acho que até fizeram isso pra dar... Entendeu? Dá tempo de vocês verem tudo, porque são lojas que o pessoal gosta muito, né? Olha aí, tanto de capinha de celular, tem capinha de marca aqui, ó. Eu vou vir aqui mostrar pra vocês depois, hein? Vocês vão escolher qual loja que vocês querem ver primeiro, tá bom? Essa é a marcha. Vamos lá? Vamos entrar lá na bolha, então. Vamos ver o que é que já tem lá, se tá bonita por dentro, se é grande, se não é. Vambora, vamos que vamos. Entrando em 3, 2, 1. É grande, pessoal. Também não é a maior Burlington que eu já estive, tá? Não é a maior. Porém, é grande. Eu acho que ela é mais ou menos do mesmo tamanho daquela que eu filmei pra vocês, que acabou de abrir lá no Intergarden Village, tá? Olha quanta coisa aí pra pele, pro corpo. Maquiagem. Bijuteria. Vamos ver aqui a seção de bolsas. Tô achando que a seção de bolsas aqui, a parte das bolsas é um pouco menor, tá? Das outras que eu já estive. Não sei se também, porque abriu agora. Gente, olha que linda esse daqui, gente. Apaixonei. Cada lugar que eu entro, eu apaixone. Olha da Tommy essa mochila. É linda, gente. Olha que cor mais linda. Super diferente. 34,99. Gente, é linda. E olha essa bolsa da GESC. Que cor linda. Eu não sei se vocês conseguem ver bem no vídeo. Entenda da Cor Maravilhosa. 39,99. Muita coisa. Olha os vestidos, pessoal. Olha. Olha os detalhes desse vestido. Gente, olha só da Calvin aqui. Ó. Quanto vestido, longo, curto, calça. Aqui, vamos ver. Olha quanto blazer, pra quem gosta, ó. Isso na parte feminina, tá? Uma parte também só de sapatos. Luzas. Pessoal, comenta aí qual das lojas vocês querem ver primeiro, tá bom? Aqui, vocês escolherem. Eu vou estar vindo filmar pra vocês, em primeira mão aqui. Olha só a quantidade de coisa de criança. Gente, olha que coisinha mais linda. Fantasia de abóbora. Agora, agora pro Halloween. 7,99. Gente, olha que graça. Uma criança pequena. Olha isso. Olha isso, gente. 8,99. 7,99. Olha ali. Muito, muito lindinha, né? Vamos ver aqui os vestidinhos. Gente, olha isso. Vou filmar pra vocês. Olha isso. 12,99. Também tem uma parte enorme aqui, ó. Só de roupa íntima, tá? Sapatos infantis. Uma coisa que vocês vão encontrar muito aqui, gente. É casaco. Quem estiver vindo pra cá agora, estiver precisando comprar casaco, é uma ótima época, tá? Porque eles já começaram a colocar nas lojas, porque a partir de novembro já começa o frio aqui, né? Mais fraquinha e depois vai intensificando. Então, vocês vão encontrar muitos casacos aqui na Burlington, na Ross, na Marshall. Então, aproveite pra comprar casacos de ótima qualidade, das melhores marcas, por aquele precinho que os brasileiros adoram. Não é verdade? Vamos ver um aqui. Aleatório, tá, pessoal? Essa loja aqui, ó. Colômbia, tem lá no Outlet. Vamos ver um casaco aqui. R$ 44,99. Olha quanto estava custando lá na loja. R$ 110. Olha aqui. Aqui, jaquetinha mais linda da Calvin, pessoal. Olha que cor linda. Ó. Olha o preço que era. R$ 139,50 por R$ 44,99. E é um tamanho grande, tá? Tem todos os tamanhos. Se já me perguntem, já vi P, já vi o M, olha aqui é o Large, XL, 1XL. Olha, tem todos os tamanhos. Olha esse branco da Náutica. Olha que lindo, gente. Gente, que macio, que gostoso. É lindo esse casaquinho. Não, é branco por dentro, por fora, cinza, por dentro. Tá sendo vendido por R$ 59,99. Nem tem o preço que era. Mas tem muito, gente, muito, muito aqui, tá? Vamos lá, vamos ver o que tem lá do outro lado. Olha aí, quanto casaco também infantil. Tem uma parte aqui só pra criança, sapatos, brinquedos, tá? A parte, olha quanta bolsa aqui, gente, pra... Pra bebê, olha isso. Pra você que tá esperando um bebê, ou tem alguma amiga, né? Algum parente seu que esteja esperando o bebê e você vier pra cá, não deixe de vir aqui. Porque vocês vão encontrar ótimos preços e ótimas marcas. Olha isso. Essa mamadeira aqui é ótima. R$ 12,99. Também, pessoal, tem pros meninos. Vou levar vocês. Olha a quantidade pros meninos, mamãe. Olha aí. Moletom. Muita coisa. Olha a parte de mala aqui desse lado, ó. Três corredores aqui. Um malas. Ó. Estão curiosos? Então, coloca aí, hein? Coloca aí nos comentários, tá bom? Na loja, você quer ver primeiro, aí no Viajar, muda tudo. Olha pros meninos, tanto de camiseta, calça jeans, gente, é muita, olha ali aquela parte toda só de promoção. Mal abriu a loja, já tá cheio de promoção. Calça social, olha os casacos masculinos, pessoal. Olha o que que a gente acha aqui, quer mostrar um, mostrei um feminino, vou mostrar um masculino. Olha, olha esse, bonito. Não conheço essa marca, quem conhece? 49,99. Vamos ver. Olha essa jaqueta, gente, da Tony. Gente, ela é maravilhosa, é marrom. Maravilhosa, olha, é um tamanho L. Deixa eu achar aqui, etiqueta com preços. Epa, teto. Ai, tá difícil. 59,99. Mas ela é linda, tá? Linda mesmo. Olha essa. Que linda essa vermelha, gente. Olha, 49,99, ó, da Puma. Tem muita coisa legal, tá? Muita camiseta, blusa polo, camisa social. Olha isso. Parte de decoração, como sempre, né? Impecável, muita coisa bonita pra casa. Tem coisa que não dá pra levar, galerinha, mas tem muita coisa que é menor. E se vocês gostarem, dá pra dar um jeitinho e tá levando, né? Na mala. A gente sempre dá um jeitinho. Olha a quantidade aqui de terno, pros meninos, ó de marca. Tem uma parte aqui de perfumes, só que é uma parte menor. Relativamente menor, se comparada com a que eu vi ali na marcha, tá? Mas eu posso vir aqui e a gente vai ver um por um, passando os precinhos com vocês, como eu sempre faço. E aí? Gostaram desse novo mall? Estão ansiosos pra conhecer? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de colocar aí, tá? Que vocês querem, qual loja que vocês querem que eu venha filmar primeiro, tá certo? Eu vou colocar o endereço certinho desse mall na descrição aqui do vídeo. E assim que vocês chegarem aqui em Orlando, vem direto pra cá. Porque tudo que é novo é bom, não é não? Pouca gente conhece ainda. Então tá aí, em primeira mão pra vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend